Vamos falar de medo? Do que você tem medo? Escreve aí pra mim aqui embaixo do que você tem medo enquanto o Bruno vai rodar uma vinheta pra gente começar essa conversa. Bom, falar de medo é algo bem interessante, porque quando a gente fala de medo, a gente pode estar falando de três coisas diferentes. O medo pode ser de algo específico, que acontece de vez em quando que a gente pode ter medo, que é um medo normal, natural e genuíno das situações. A gente pode estar falando do medo de algo relacionado a algo que você já viveu, até mesmo de uma situação traumática. E a gente pode estar falando de um medo por uma alteração biológica, um medo que sequer você sabe explicar por que sente ou do que é esse medo. São três tipos, não é? Primeira coisa é que assim, eu ouço sobre medo o dia inteiro, né, em atendimento, porque a gente sabe que boa parte das pessoas que sofrem de muita ansiedade tem como medo, uma das emoções mais experimentadas, né, tanto medo de ter sensações ruins, por já ter tido uma experiência de pânico, de desconforto no corpo por conta da crise, quanto um medo de algo que ela sequer sabe do que é. Quando a gente está falando de medo, ele é, deve ser considerado uma emoção natural, não é mesmo? O medo, ele nos protege, né, ele nos protege de enfrentar qualquer tipo de situação que possa ser ameaçadora pra nós e também ele nos protege de sentir de fato medo pra que a gente corra numa situação necessária, né. No entanto, quando a gente começa a perceber e sabe que o medo está acima do limite considerado saudável e que precisa de tratamento, isso precisa ser observado, porque um nível de medo acima do que se espera ser funcional pode atrapalhar a vida da pessoa de diversas formas. Isso a gente vê muito em caso, por exemplo, de fobias específicas. O que são fobias específicas? É um medo exacerbado acima do esperado em uma determinada situação ou direcionada, por exemplo, a um objeto, né. Uma pessoa que tem medo de barata, por exemplo, ela sabe que a barata não vai mordê-la, que a barata não vai engolí-la, né, não vai acontecer nada, porque é um animal, um inseto inferior a ela no sentido geral, né. Mas ela tem um medo, um medo que vai além daquilo que se espera e ela corre, grita, né. Quem de vocês tem fobia de barata? É uma fobia bem comum. No entanto, algumas fobias podem limitar a vida da pessoa, como, por exemplo, o medo de dirigir, a fobia de, por exemplo, falar em público, uma série de situações que podem tornar a sua vida disfuncional. Isso é um medo de situação específica que precisa ser tratado se, de fato, aquilo é necessário para a vida daquela pessoa, né. Se ela precisa viver situações em que aquilo precisa ser enfrentado, o sofrimento é muito grande se ela passar por isso. Esse é um tipo de medo que, sim, precisa de uma abordagem e, sem sombra de dúvidas, medos de situação de dirigir, de falar em público e outras específicas, precisa de uma abordagem psicológica, né, de psicoterapia para isso. No entanto, existe o medo de situações anteriores, né, de vivências relacionadas a situações anteriores que você passou e que te foram muito traumáticas. O medo de ser assaltado, por exemplo, por já ter passado por uma situação dessa, o medo de um acidente de carro por já ter passado por uma situação dessa, é normal. No entanto, se o medo de acontecer de novo gera em você uma situação tão desconfortável, a ponto de você não conseguir mais realizar aquela atividade, a gente precisa conversar sobre isso, porque a gente pode, nessa situação, estar falando de um quadro de estresse pós-traumático e aí a gente tem também uma série de outros sintomas que podem estar associados a isso, como, por exemplo, o susto muito fácil com uma situação semelhante à que passou, né, um estado de alerta constante quando a pessoa está em um ambiente que sugere que ela vai passar por aquilo de novo, ela sonha algumas vezes com aquele evento acontecendo novamente, ela pode ter, em situações muito semelhantes ou não, né, flashes até do acontecido anteriormente. Quando a gente está falando desse nível de medo, a gente está falando de um nível de desfuncionalidade, né, ou seja, de alteração da vida que precisa ser abordado, porque está atrapalhando aquela pessoa viver. E pessoas que têm um medo enorme desse nível por causa daquilo que já viveu, desenvolvem esses quadros ansiosos, porque o estresse pós-traumático está aí arrolado dentro dos quadros ansiosos e pode, secundariamente, abrir um quadro depressivo. E isso não é incomum, tá, isso precisa ser olhado porque às vezes as pessoas veem de fora, ah, é porque ela ficou traumatizada com aquilo que viveu. Olha, ter um trauma, algumas pessoas podem ter uma consequência que não gera grandes questões para o resto da vida, mas algumas outras vivências podem gerar consequências muito graves e alterar até a produtividade ou mesmo o nível de sucesso que aquela pessoa alcança na vida nas atividades que ela vai realizar. E por isso a gente tem que levar muito a sério quando alguém fala que está com medo de ir a algum lugar ou fazer algo de novo após ela ter vivido uma situação traumática. E uma situação traumática para uma pessoa não necessariamente tem a mesma representação emocional para outra pessoa. Alguém que viveu, por exemplo, uma situação de um roubo ou um assalto, pode levar isso numa boa e não desenvolver medo algum e não desenvolver nenhum quadro secundário a isso. Mas outra pessoa pode desenvolver. Isso não é possível de saber, tá? Os cérebros são diferentes, as situações de vida anteriores são diferentes, a resiliência de cada pessoa é diferente e a resposta emocional é diferente. Então isso não tem a ver com a pessoa ser mais fraca ou menos fraca que a outra, tá? Não tem nada a ver com isso, porque eu sei que na psiquiatria, né, quando a gente está falando de questões emocionais ou mesmo de transtornos, as pessoas sempre têm essa associação, né, é um equívoco de fraqueza ou de, ah, fulano é forte, não sente nada. E às vezes essa forma de falar ou de pensar pode até fazer com que aquelas pessoas que sempre são ditas que fulano é forte e tudo, tenham vergonha de falar sobre coisas que sentem, sobre limitações que percebem que têm, porque são vistas assim e porque os outros enxergam dessa maneira. Então ter medo ou ficar mal após uma situação que você viveu não é uma fraqueza. Aliás, é até esperado que isso aconteça. No entanto, se estiver limitando muito, daquela forma como eu falei antes, isso precisa ser tratado e tratado até para que se tenha cuidado com o futuro dessa pessoa. Porque a gente sabe que um processo de estresse pós-traumático, por exemplo, gera muita sobrecarga psíquica, muito sofrimento desse corpo e a gente também já sabe que sofrimentos crônicos geram estresses crônicos, como a gente está falando, e isso gera uma repercussão corporal muito importante. um sofrimento do eixo que a gente chama de eixo do estresse, que é o nosso eixo que coordena os nossos hormônios e a nossa resposta às situações da vida. Uma outra coisa que a gente precisa falar sobre medo é aquele medo que você não sabe do que, que você tem medo. Sabe, ai, estou apreensiva, estou com a sensação de que algo vai acontecer, mas eu não sei o que é, me sinto preocupada com medo. Aquele, o telefone toca, eu já acho que vai ser uma notícia ruim, e também estou o dia inteiro sem saber por que eu estou com esse nível de apreensão. Isso também é um tipo de medo experimentado por muitas pessoas. Geralmente, quando a gente está falando desse nível de medo, dificilmente ele foi desencadeado e tem uma alteração pensando apenas em questões psicológicas. Pode não estar por trás disso uma vivência traumática. Porque as pessoas sempre tentam uma explicação do por que eu estou com medo. E ai, as vezes, ficam fazendo uma revisão. Ah, deve ser por isso, deve ser por aquilo. Mas, de fato, não conseguem uma resposta plausível. E eu vou te explicar porque que não conseguem. Porque, na verdade, a gente pode ter uma alteração na região cerebral do medo, que eu já falei pra vocês algumas vezes aqui nos vídeos que a gente fala de quadros de pânico, de crise, né? A gente pode ter uma alteração nessa região, que é a região da amígdala cerebral responsável pelo medo. E esse hiperestímulo dessa amígdala, né? Essa reatividade aumentada da amígdala, pode gerar uma sensação de medo persistente que você não sabe explicar o motivo. Nesses quadros, em geralmente pacientes desenvolvem quadros de pânico, ou mesmo quadros de ansiedade generalizada, pode acontecer essa sensação de medo sem explicação. Nessa situação, a gente precisa trabalhar pra reduzir o estímulo dessa região da amígdala. Esse estímulo cerebral como um todo, na verdade. Porque aí é a hora que a gente tem que pensar que esse corpo tá com uma excitação aumentada, né? Tá com uma excitabilidade cerebral aumentada, que essa pessoa precisa de mais calma, portanto, de mais gaba, né? Precisa acalmar essa amígdala cerebral, tá? Essa região tão importante do cérebro que a gente tem e que é responsável por nos defender. Que é aquilo que eu falei no início sobre a importância biológica do medo. Mas ela hiperativada, a pessoa pode ter essa sensação. E é muito comum, talvez, se você sentir isso, já fala pra mim aqui nos comentários se você já sentiu isso. Porque isso é comum e isso precisa de ajuda. E geralmente a gente tem que enxergar esse corpo como um todo. E não somente fazer o que muitas pessoas fazem, até pedindo emprestado, né? Pro vizinho tomar um calmante. Já recebi várias pessoas que, ah, o amigo, a tia, com muito boa intenção, né? Ó, eu tomo isso aqui que vai melhorar. E a pessoa descobre que melhora. E por que melhora? Porque aquela substância vai lá nos receptores gaba e acalma esse cérebro. E faz diferença. E por isso é muito simples e muito fácil ficar dependente de uma substância dessa. Porque ela faz o efeito que naquele momento eu gostaria. Que é o efeito que eu tô buscando. Que é o efeito de calma. E aí reduz o medo. Só que quando a gente trata isso, tá? Trata esse quadro de hiper excitabilidade. A pessoa acalma de forma geral. E aí, quando acalma esse medo, Diminui esse hiperfoco Pra situações que podem ser ameaçadoras. E a pessoa consegue ter uma vida mais funcional, né? Uma vida em que a concentração também esteja boa e o foco. Porque quando tá com muito medo, Essa outra parte de função cerebral fica péssima, né? Porque uma pessoa com medo, ela tá ali o tempo todo tentando se proteger e observando situações. E ela acaba não se concentrando em nada do que ela tá fazendo. Mas precisa ser tratado e tem jeito, né? Alguns medos podem não ter muita lógica, tá? Quando a gente tá falando de situação de medo, Não dá pra gente ficar buscando o tempo todo uma lógica pra isso. Porque nem sempre o medo que você tem, tem uma lógica. Especialmente se a gente tá falando dessa alteração biológica que eu tô colocando aqui pra vocês. E aí você não precisa, é essencialmente isso que eu quero que você entenda. Você não precisa ter vergonha daquilo que você tem medo. Porque uma das coisas, por exemplo, que você pode ter vergonha, E você que tá me vendo pode ser que tenha, É de ter medo do medo. Como na agorafobia. Que é medo de ter uma crise de ansiedade, por exemplo, novamente. E ninguém consegue te entender. Porque como que você explica pra alguém Que tá com medo de sentir o que você sentiu antes, Mas não há nenhuma evidência que você vai sentir. Não é isso? Não dá pra explicar pras pessoas isso, né? Porque elas não conseguem entender sequer aquilo que você sentiu. Especialmente se o que você sentiu antes passou depois de 20 minutos, Ou você foi pra um pronto-socorro ser atendido com uma crise de pânico, E chega lá, a crise já tinha passado, E o médico te deu algum remédio pra você ficar mais calmo, E passou. Como você explica pra muitas pessoas, não dá. Então, não se sinta constrangido se você se sente assim, Sente um medo que não sabe explicar, E, inclusive, não sabe explicar nem pro médico que te atendeu alguma vez. Porque isso pode acontecer. Então, não busque lógicas. Se você sente um medo acima do normal, E tá atrapalhando sua vida, Tá atrapalhando sua capacidade de trabalho, Sua capacidade de dormir, Ou mesmo de conviver com a sua família, E fazer suas atividades cotidianas, Busque ajuda. Porque isso tem jeito, Isso tem como você ter uma vida muito melhor, Uma qualidade de vida que você talvez há tempos não tenha, E ter uma redução de sofrimento, Uma vida muito melhor. Sem precisar ficar pensando naquilo que pode acontecer a todo momento. Certo? Se você já sentiu uma das coisas que eu falei, Comenta aqui embaixo. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida sobre isso. Comenta também aí que eu respondo. Se for rápida, eu respondo logo aqui. Se for algo que eu tenho que explicar bem, Eu faço um vídeo pra você. E se você não tá inscrito nesse canal, Se inscreve aí. Clica no botão vermelho. Eu ativo o sino pras notificações dos próximos vídeos, Que eu já vi que boa parte de vocês assiste, Mas não tá inscrito. Então se inscreve, Dá uma olhada nos outros vídeos, Se você tem interesse no assunto de ansiedade, Tudo aquilo que tá envolvido nesse tema, Porque tem muito vídeo aqui pra você dar uma olhada. Tá bom? E compartilha com aquelas pessoas que você acha que vai ajudar, E que você vai agregar valor pra essa vida, Explicando aquilo que ela sente. Certo? Te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá.